Bem-vindos à MAPEI. Estamos hoje na novíssima fábrica com Carla Santos, Diretora-Geral da MAPEI Portugal. A sucursal de uma grande multinacional concede em Milão e presente em mais de 50 países com noventa fábricas. Carla, a MAPEI, como grande multinacional, marca uma presença em Portugal há pouco mais de 20 anos. Qual o balanço de duas décadas em Portugal e qual é a vossa pegada industrial de contributo à economia portuguesa? O balanço é muito positivo. Começamos em 2001 com uma pequena fábrica em Nadia com o objetivo de responder ao mercado português. Fomos investindo na fábrica, dotando-a de capacidade produtiva e assegurando as condições de trabalho aos nossos colaboradores. O nosso crescimento ao longo destes últimos anos fez com que o projeto de uma nova unidade produtiva tomasse forma e acontecesse. Trata-se de um investimento muito relevante, superior a 12 milhões de euros em tecnologia e capacidade produtiva. E quais é que são as expectativas com este investimento? Temos os olhos no futuro. Somos conscientes da exigência crescente do mercado português e queremos responder de forma eficiente a essa exigência. Estamos focados em alargar a gama de produtos produzidos em Portugal. Investimos também para melhorar as condições de trabalho dos nossos mais de 90 colaboradores. Investimos na segurança, na saúde e nas melhores práticas para reduzir o impacto ambiental da nossa atividade. A MAPEI dirige-se a produtos muito especializados e diferenciados no contexto da indústria da construção. Qual é a vossa oferta à indústria da construção? Como é que fazem a diferença nesta indústria? A MAPEI tem um portfólio completo com soluções para todos os segmentos da indústria da construção, assegurando a qualidade, a durabilidade e poupança de materiais e energia. Acreditamos que a nossa diferenciação tem por base a especialização de toda a equipa, apoio ao cliente, do suporte técnico, do pré e pós-venda. Acreditamos que temos a responsabilidade na formação dos nossos parceiros, nomeadamente os aplicadores, com as melhores técnicas de aplicação. Consideramos crucial esta nova responsabilidade, a formação ou qualificação dos técnicos, tendo em conta as dificuldades atuais de mão de obra, quer a nível de disponibilidade, quer de qualificação. As nossas novas instalações contam com espaços adequados, um auditório, de várias salas de aplicação, onde os nossos parceiros podem testar as nossas soluções. A sustentabilidade e a industrialização são tendências na fileira da construção e imobiliário. Como é que a MAPEI está alinhada com estas tendências e de que forma os vossos produtos contribuem para uma construção sustentável? O nosso progresso tem sido sustentado pelo investimento contínuo em investigação e desenvolvimento, que nos permite oferecer soluções inovadoras e ecossustentáveis. O aumento da durabilidade das soluções traduz-se na diminuição dos resíduos produzidos, na redução dos recursos e, por isso, na diminuição do impacto ambiental. Este é o compromisso da MAPEI. A nova fábrica vai iniciar a elaboração com a produção de um produto com zero impacto ambiental. E do que se trata? A fórmula deste produto foi otimizada com base na escolha das matérias-primas com menor impacto, mas não comprometendo as prestações e o padrão de qualidade referente na MAPEI. Chegados a este ponto, resta-nos compensar o total das emissões totais de dióxido de carbono emitido em todo o ciclo de vida do produto, através da compra de créditos ambientais certificados. Estes créditos serão utilizados para o desenvolvimento de tecnologia de energia renovável, refletindo o nosso compromisso com a sustentabilidade. O lançamento deste produto é só o início. Lançaremos-nos outras referências com impacto zero no futuro próximo. Terminou há poucos dias a Semana da Reabilitação Urbana do Porto. Qual a importância deste segmento da reabilitação para a MAPEI e que novidades é que estão a preparar para o futuro? A MAPEI é reconhecida mundialmente pela sua experiência na reabilitação do património arquitetónico em Itália. Muito em breve, estaremos em condições de produzir em Portugal a linha MAPANTIC, dedicada à reabilitação de edifícios em alvenaria antiga, assegurando a total compatibilidade de materiais. Contribuiremos assim para a valorização da nossa herança cultural.